Você é tudo, você é tudo, você é tudo de bom Muito bem, quarta-feira, pode chegar, quarta-feira é um dia tão gostoso da semana, né? Porque é dia de culinária aqui na nossa casa, a gente já começa assim com esse cheirinho, essa sensação boa de que hoje tem, hoje esse bicho aqui vai ser forrado. Seja bem-vindo à nossa casa, uma hora de muita informação e muito entretenimento pra todo o Maranhão e a muita gente assistindo, viu? Bem-vindos à nossa casa, a partir de agora vou separar tudo o que você tá fazendo pra ficar ligadinho aqui no nosso programa, viu? Hoje o nosso Tudo de Bom, nesse programa nós vamos conversar sobre um probleminha que tá no pé de muita gente, viu? É o Chulé. Também vamos tirar dúvidas com uma consultora sobre regrinhas do amigo oculto. Vamos te mostrar como deixar sua árvore de Natal ainda mais bonita e de quebra, te ensinar uma receitinha, que hoje é quarta-feira, né? Uma daquelas de deixar todo mundo com água na boca. Muita coisa boa no programa de hoje, por isso já prepara aquela super mensagem e manda pra gente. Bom dia, Jéssica! É bom dia, Jéssica mesmo. Oi, bem-vindo, bem-vindo à nossa casa. Meu beijo agora pra todo o estado do Maranhão. E você agora já prepara aquela mensagem especial que o Iago pediu? Pois é, e vai enviar pra gente pro nosso número 991461852. É um número que a gente vai trocar mensagens ao vivo durante o nosso programa. Show de bola, né? Então pode ser sua declaração de amor, suas dúvidas sobre o assunto. Aproveita que o nosso programa é cheio de consultoria. E interage bastante com a gente, 991461852. Tem Instagram da Difusora também, arroba Difusora TV. Lá é sobre o universo da Difusora, do jornalismo misturado com entretenimento. Programação local, nacional, no direct. Você conversa diretamente com a equipe de jornalismo também. Sugestão de pauta. Eu quero a minha equipe no meu bairro. Interação é na TV Difusora, arroba Difusora TV. Tem Instagram do Tudo de Bom e já com foto atualizada. Pode atualizar o Instagram, arroba Tudo de Bom TV. Pode atualizar que já tem a nossa fotinha de hoje. A gente quer muitos recadinhos, muitos alôs, muitos beijos. Ó, quem vai ser a primeira pessoa a comentar? Ó, foi postada agora, 23 segundos. Eita, que a nossa equipe viu da rede social. Eu quero saber quem vai ser a primeira pessoa a comentar a nossa foto de hoje. Vai lá, que daqui a pouco a gente vai falar os arrobas. É, o comentário das fotos, né, tudinho. A gente vai comentar. E olha, ah, obrigada por lembrar. Tem Instagram, arroba Iago Brandão V, arroba Jessica Lima B. Esse é o meu Instagram pessoal, o Instagram pessoal do Iago. Tá tudo aqui nos nossos comentários, aqui em cima, na descrição. Inclusive, no meu Instagram tá rolando promoção. Vai lá, aproveita. Fazer esse mechão que eu tô aqui na TV. Aproveita, vai lá no Instagram, arroba Jessica Lima B. Eita, coisa gostosa. Gostosa? Ai, gente, esse cheiro tá me desconcentrando. Hoje é dia de culinária no nosso Tudo de Bom, né? E no nosso Facebook a gente vai postar a receita. É, tem como abrir o nosso Facebook? No nosso Facebook de hoje, a foto, nós vamos postar a nossa receitinha. Que vai ser um ninho recheado. Que tá me deixando enlouquecida aqui nesse estúdio, né, gente? A produção inteira aqui tá. Os meninos coitados. Então a gente vai postar a nossa receita de hoje no nosso Facebook. Aproveita e vai lá e curte. Ei, o Facebook é o que? A gente segue e curte. Eu nem lembro mais. Sério, Iago, me diz o que é. Eu esqueci, hein? Eu acho que pode ser uma regra aplicada pras duas coisas, né? Seguir, curtir, enfim. O que importa é sair lá na nossa fanpage, tá bom? Olha, gente, durante o dia todo nós temos rotinas agitadas, né? Indo de um lugar pro outro. Seja na rua, seja numa viagem ou até mesmo dentro da nossa própria casa. No meio de tudo isso, a gente acaba por esquecer que os nossos pés transpiram e que dão morada a um monte de bactérias. Até aí tudo bem, né? Mas e se essa umidade fica enclausurada, né? Debaixo de meias, calçados, sapatos, por muito tempo, aí você já sabe que complica, né? Hoje o nosso Tudo de Bom, nós vamos conversar e receber e falar sobre o chulé, né? E como se livrar dele com a gente, a apodóloga Maria Cecília, já está aqui na nossa casa. É um prazer recebê-la, seja bem-vinda, tá? Bem-vinda, Cecília, a receber você pela primeira vez na nossa casa. E pra falar de um assunto, eu sempre começo assim, né? Pra falar de um assunto que incomoda duas, três, quatro, incomoda uma sala inteira. É verdade. Que é o chulé. Mas o chulé, ele tem um nome complicado, né? A gente chama do nome vulgar chulé. Mas qual é o nome mesmo? É uma doença. Bromidose. É uma doença? É uma doença? É uma podopatia tratável. Entendi. Ela tem cirurgia em casos cirúrgicos, que é com dermatologista. E tem casos que é só prevenção, higienização dos sapatos. Aí é com a podóloga. A podóloga. Ah, entendi. E por exemplo, você quando recebe na sua sala, né? Você como podóloga, e a pessoa tá com esse probleminha, né? Me diz quais são, a conversa, quais são as causas do chulé? Pra gente já começar a ter um cuidado, né? Aí quem tá perto de casa, com os vizinhos, os irmãos, os parentes. Quais são as causas? Quando eu vou atender alguém que chega com esse problema, eu já falo, pergunto o histórico, o que é que causa, qual a rotina. Eu ensino a fazer uma higienização correta. A princípio, antes de começar o procedimento, eu faço a higienização com alto 70. E a gente vai dialogando. Eu vou conversando, pergunto se ele tem o hábito de trocar o tênis, o sapato, intercalar também. É muito importante trocar sempre as meias. E aí eu vou ensinando qual a sepsia correta pra fazer. Entendi. Por que que tem esse mal dor? Por que que não é cheiroso? Por que? Por que que a gente tem chulé? Por que a gente tem chulé? A gente tem uma glândula chamada sudorita. E essa glândula, ela é responsável pelo suor. Só que a gente tem bactéria no nosso corpo. É, um monte. E tem em lugar específico. Tem a bromidrose plantar, tem na axila, tem virilha. Ai, gente, o da axila. A gente não pode nem usar roupa emprestada, viu? Eu tive um problema na adolescência que, pelo amor de Deus. Foi? Foi. Da axila. Ai, que horror. E aí, a gente... Mas o chulé... Quando eu lembro... Mas o chulé, graças a Deus, assim, eu consegui passar o talque. No dia do da axila... No dia que a gente receber, a pessoa me fala da axila, eu conto a história. Muito bem. Então, deixa eu terminar aqui com a minha história. A gente tem uma proteína chamada queratina. E nos pés, tem pessoas que têm calosidade. E essa calosidade tem que fazer o desbaste. O que é essa calosidade? É calor, calor. Não, calosidade é aquela pele grossa na parte plantada dos pés. Que é feito o desbaste, com bisturi, pra deixar lisinho. Que é aquele pé rachado. E essa bactéria, ela se alimenta dessa queratina com o suor. E essa bactéria, quando ela se alimenta, ela solta um ácido isoférico e metanotiol. E esse ácido que faz o outro... Tem um cheirinho de queijo, porque... Queijo? De queijo. O chulé tem cheiro de queijo. É a mesma bactéria do queijo gongor... Em alguns queijos, essa bactéria, ela também solta o metanotiol. E por isso tem um cheiro assimilar. Gente, eu adoro queijo, mas assim... Não, mas queijo, por exemplo, dependendo quanto pega, fica aquele fujurinho. Não, gente... Fica! Fica! Tu já experimentou o gorgonzola? Vocês concordam? É gorgonzola. É aquele que tem um negocinho preto. Fungo. Ei, tu já experimentou aquele... Gente, chulé tem cheiro de queijo? Tem, tanto é que nos desenhos... Tem um cheirinho similar de queijo. Por conta do metanotiol. Gente, eu acho que eu vou tão assim no queijo, que eu nem falo pra sentir o cheiro, então. São alguns queijos específicos. E esses são muitos tipos de queijo. Tu já experimentou esse, que é o de rico, que tem um negocinho preto dentro? Ele tem fumo. Acho que provado, mas não compro pra mim. É o branco com um negocinho preto dentro, com gorgonzola. Esse queijo, gente, eu fui experimentar na casa de uma pessoa, que eu botei na boca e eu... Hum, que delícia! Mas eu não gostei muito, meu paladar não está apurado, coisa rica. Então quer dizer que é esse ácido que causa esse odor, né? Sota um ácidozinho que causa esse odor. Entendi. E, por exemplo, a pessoa que tem a bromidose, né? Bromidose, né? Que tem a bromidose e não trata. Isso pode desenvolver uma inflamação, uma doença mais grave, uma ferida no pé? Porque também tem pessoas que... Mulheres que usam salto, sapatilhas, né? Que apertam o pé, né? Eu tô com um escarpão, um sapato fechado. O homem tem a facilidade porque os sapatos, né? Já são mais... Um sapato fechado. Confortáveis, as mulheres não, né? Tem aquela gladiadora, é umas botas, é umas loucuras, parece que estão no Megazord montado. Então, assim, machuca, né? Isso pode piorar a situação, né? O que pode acontecer? Por conta do suor, às vezes as pessoas colocam talco, que eu não acho legal, particularmente. Não, menina, eu vou tirar do meu carro, eu boto talco. Cara, pois eu achei que o talco era super pra remediar. Eu não acho legal, por quê? Chegou, eu tirava, meu pé tava branco. Quando você sua muito, em caso de pessoas que sua muito, fica tipo uma massinha. E essa massinha vai causando o pé de atleta, vai ficando muito úmida. Pra quem tem fungo, não é legal. O que é pé de atleta? Freira. Ah! Eu nunca indico talco, eu sempre indico esplay e ensino como usar. Como usar. Ele, a gente fala aí, por exemplo, o Iago, por exemplo, ele usa muito sapato fechado, ele vem pra cá todo dia, ele usa tênis, né? É muito tênis, né, Iago? Eu não sei se você troca de meia, quantas vezes você manda? Olha, eu criei uma cultura bem, que as pessoas até me olham assim, e de verdade, eu compro muito aquelas meinhas, cano curto, né, que não aparece, e aí eu compro bem na promoção mesmo, aquelas assim, que são 3 por 20 reais, e aí eu compro um monte. Não, tá caro essa ainda, tem umas mais baratas. Tem, tem. Passo o link depois. E aí compro logo um monte, porque aí eu uso uma por dia, uma por dia. É o correto? É o correto. Uma por dia. É quase... Quem tem chulé, trocar, lavar, eu sempre falo pras pessoas, higienizar, fazer a sepsia dos sapatos com algo que você tenta. Coloca 30 minutinhos no sol. Pra quem tem a rotina muito corrida, não tem tempo de higienizar todo dia, tira um dia na semana, higieniza, só que os que você usa com mais frequência, você tem que higienizar com mais frequência. Ah, então pode botar no sol? 30 minutinhos no sol, não deixar muito tempo e nunca armazenar em local fechado. Mas, por exemplo, quem não tem chulé, pode usar uma meia umas duas, três vezes na semana? Tipo, ah, você faz academia. Não, porque não tá suado. Não, tem que trocar, tem que trocar. É um hábito pra vida, como eu ensino pras pessoas higienizar o sapato. Independente do texulé ou pulo, tu tem que higienizar, porque é um hábito pra tua vida. Mas existem algumas atitudes que a gente pode prevenir, né? A gente convida agora a podóloga Maria Cecília pra gente até o telão e conversar mais sobre esse tipo de prevenção. Pode ficar aqui. Se você tem, diminua, né? Se você não tem, continue fazendo pra que nunca aconteça, né? Gente, eu descobri hoje até a parte científica, né? Do seu quê, o pé grosso, né? Eu tenho o pé grossinho. Tem que fazer o desbaixo da calosidade, fica parecendo o pezinho de neném. Pé de princesa, eu não tenho pé de princesa, só o rosto. Secar bem os pés depois do... A gente vai estar falando de prevenção, né? Prevenção, né? Secar bem os pés depois do banho. Eu coloco, gente, na frente do ventilador, às vezes. É. Ou o secador... Meu pai fazia isso também. Eu adoro. Se eu pudesse, eu secava meu corpo com o secador. Aí eu pensei numa coisa que credo. Vai! Secar bem os pés depois do banho. Por quê? Porque se você termina... Pessoas que, tipo, tem a rotina muito corrida. Se você terminar de tomar banho, não enxugar direito, colocar dentro do sapato, vai te causar fungo, vai te causar odor, porque aquela água vai ficar abafada no sapato. O sapato tem aquele proteção que vai sugar a água, vai ficar fedido. E também vai prevenir de você pegar um pé de atleta, porque se você deixar úmido, vai. Ah, então não pode. Mas, por exemplo, assim, ó, porque eu sou a garota da chinela. Tanto é que eu venho trabalhar de chinela. Sério, quem me acompanha na rede social sabe disso. Aí eu não tenho mania de secar meu pé. Eu seco o corpo inteiro, mas eu não seco o pé, dedinho por dedinho. Eu não tenho. Mas aí eu calço logo um chinelo. Dificilmente eu vou calçar um sapato fechado. Tem que secar do mesmo jeito? É bom secar, mas no teu caso, tá pegando ventilação. Então não tem problema. O negócio é pra quem vai ficar fechado. Pra quem vai ficar fechado o dia todo. Aí não abre. Não é o que vai usar o uso de tênis e sapatos. Isso aí é importante. Agora eu tenho uma dúvida. Por exemplo, você falou do álcool 70, né? É deixa de molho ele, só põe de molho, deixa quantos minutos, tira? Ou põe o álcool e lava também? Não, o álcool 70 você vai colocar dentro do barrufador e vai dar algumas barrufadinhas dentro e colocar no sal. Ah, colocar o álcool 70, borrifar o álcool 70 e colocar no sal. Cecília, mas a gente bota só o álcool 70 ou pode fazer alguma misturinha? Olha, eu só coloco álcool 70 porque às vezes tem uns sapatos que não pode usar isso, não pode usar aquilo, pra não danificar. E o álcool 70 não danifica nenhum? Não. Aí tu passa o álcool 70 e já bota no sal 30 minutinhos. Coloca 30 minutinhos. E pro, ou então se tu tiver morar em apartamento, tiver varanda, tem lugar que dê pra... Ventilar. Ventilar, e já. Ah, tem mais também, gente? Prevenção do chulé, você já aprendeu quais são as causas, tem tratamento, calçar meias de algodão. Algodão? Porque o algodão ele vai absorver mais o teu suor. Eu particularmente gosto muito da meia grossa. Sabe aquela meia de academia? Eu sempre uso ela, porque eu trabalho o dia todo de sapato. Eu uso ela, porque ela absorve mais o calor, o suor, quando eu tô, meu pé ele soa muito. Transpira muito. Transpira muito. Aí eu uso a meia de algodão. Entendi. Olha só, gente. É, eu também já percebi na diferença, quando a gente usa a meia social, que é mais fininha, né? A meia fica mais úmida do que a meia de algodão. A mais pesadinha. Eu passo o dia inteiro, ou então, por exemplo, quando vai num evento à noite, o evento começa à tarde. Quando você chega em casa, gente, parece que sai um suco. A gente me inspira bastante também, né? E outra coisa, o que que causa esse odor? É o pé ou é a meia ou é o sapato ou é a química dos três? É o material do sapato. O que causa o suor, o odor, né? O odor é causado pela bactéria que se alimenta da queratina junto com o suor. Então não se aproveita nada da meia nem do sapato. Não, da meia só por conta do clima que ela já vai causando, vai suando, vai ficando aquela coisa mais quente. Pô, gente, mas também a gente mora numa cidade muito quente, né? Então, assim, já é complicado. Pra mim, a melhor sensação de desestresse, de relaxamento, sabe qual é? Quando dá de chance. É chegar em casa, tirar a calça, botar uma bermuda e ficar de chinelo. Gente, é a melhor coisa. Parece que eu pago até vou fazer isso. É libertador, né? É muito bom. É libertador. Tem mais, gente? Tem mais? Tem. Tem mais aqui, ó. Manter o interior dos calçados limpos. Ah, isso é difícil pra gente. É o que eu acabei de falar. Tem que higienizar os sapatos com álcool 70, colocar em lugar arejado. Não tem pessoas, eu tenho muitas clientes que tem o hábito de guardar dentro da caixa, usar a bota dentro da caixa. Não é legal. Porque você vai ficar com o mau cheiro, não vai ventilar, você vai trazer doente. para os seus pés. Entendi. Entendi. Essa lavagem dos pés, por exemplo, no banho, é com algum tipo de sabão específico para ter uma limpeza mais profunda? É, esfrega onde, como é que não passa a bucha? Porque tem gente, eu lavo o pé assim, ó. Eu tô ficando com vergonha porque eu não dou a devida atenção para o meu pé. Aí depois passa assim. Porque ele te leva ao topo, é o teu pé que te leva para todo dia. Ainda tem aquele bichinho que é áspero, que aí tu pega ele... Ah, a pedra pome. É, aquele aí é chato. Mas aquele ali limpa pra caramba. O que eu sempre falo, esfoliar os pés. Esfoliante corporal mesmo, se você não tiver dos pés, tem específico para o pé. Você dá uma esfoliadinha. Na hora do banho lá. É, não pode ser todo dia porque vai agredir tua pele. Mas pelo menos uma ou duas vezes na semana você fazer essa esfoliação. E esfregar entre os dedinhos. É, bem esfoliado, fazer uma hidratação. Porque a pessoa que tem muita calosidade, é necessário fazer o desbaixo. O que é desbaixo? Desbaixo é quando você tira a calosidade. Que fica bem, o pé fica pronto para receber hidratação. Elas têm um bisturizinho, né? Tipo uma coisa em que elas saem raspando. É, a gente tem o pé rachado. Tem muita gente que tem o pé rachado. Eu tenho. Não tenha vergonha de eles. E elas tiram essa rachadura do pé. Sai um monte de couro. Entendeu? Aí fica bem lisinho. No Instagram tem, eu posto tudo no Instagram. Qual que é o seu Instagram? Rodóloga Maria Cecília 56. Olha. Muito bem. E tem mais algum, gente? É o nosso último? Andar com os pés ventilados. Que é a chinela. A chinelinha. A chinelinha básica é sempre bom. Então, para quem já trabalha o dia todo, gente, trabalha o dia todo, chega em casa, coloca a sua chinelinha. Que não tem problema. Não tem problema. Se está com dor no pé, higieniza, passa um álcool 70, faz uma esfoliação e coloca o seu chinelo. Olha aí, viu? Tirei todas as minhas dúvidas. E você, Iago? Muitas dicas também. Uma dica também, gente, quem passa o dia na rua e vai para um cineminha à noite, pelo amor de Deus, não tira esse sapato, não. Deixa ele lá dentro mesmo. No cinema. Não é? Porque tem gente que passa o dia na rua e quer pegar um cineminha com crush no final do dia e aí tira o sapato e bota bem para cima, assim. Mas aí, por exemplo, quando o cheiro está... E aí, quando o filme tem umas cenas assim, né? Você parece que é uma coisa realista, né? Porque o cheiro da tela... Então, mas, por exemplo, nesses casos que o Iago falou, a pessoa passou o dia inteiro com o sapato fechado, ela vai para algum lugar que ela vai ter que usar um sapato aberto. Porque o cheiro, o odor não sai do modo só com o banho, com a lavagem. É complicado. O sprayzinho resolve logo? O que eu sempre falo? Eu fiz um tratamento em algumas colegas de trabalho, em alguns pacientes, porque eu sempre tinha muita reclamação de pessoas que falavam, ah, eu uso o spray, não funciona, eu uso o talco, não funciona, só que estavam usando da forma incorreta. E como é a maneira como é? Porque aí eu fui testar, eu sempre gosto de estar testando as coisas. Aí eu peguei, peguei as minhas colegas de trabalho, algumas clientes que tinham... As cobaias. Que tinham esse problema. Aí eu comecei a esfoliar, depois de esfoliar passei álcool 70 e coloquei o spray. E deixei secar, higienizei os sapatos. Eu fazia isso todos os dias. Só intercalava a esfoliação, que não pode ser todo dia. E o cheiro parou. Olha aí. Só que tem casos que só com dermatologista. Entendi. Só ele resolve. Uma última dúvida. O talco. Né? Ela falou que ela não gosta de talco. Eu não gosto. Você não gosta de talco, mas muita gente usa. Vamos respeitar. Eu tenho que respeitar. É uma democracia. A gente aplica na meia, no pé, bota dentro do sapato, passa no pé. Eu boto dentro do sapato. Porque às vezes eu também, às vezes quando eu uso talco, eu também faço. Eu boto na meia, aí outro dia eu boto no pé, dentro do sapato. Aí outro dia, ah, quer saber? Eu vou amelar, amelar no pé que eu vim de talco também. Chega às vezes o sapato é preto. Eu saio com ele branco. Ele já chegou com o sapato branco. Qual é o melhor? Qual é o local sem aplicação? Se o problema é no pé, é o pé que tá suando, então tem que ser colocado no pé. Ah. Higienizado o sapato com álcool 70. Então trocar o talco pelo spray. É, o negócio é o pé mesmo. Não tem nada a ver com a meia, com o sapato. Porque o teu sapato não vai suar, vai suar o teu pé. É o teu pé que tá com problema. É tu que tem que tratar o teu pé. Ah, muito bem, gente. Eu adorei a sua participação. Casa tá aberta pra você montar quantas vezes você quiser. E olha... Ah, a gente vai rodar pro sofá? Obrigado, viu, Maria Cecília, pela sua participação. Eu me perdi aqui, produção, desculpa. Ei, Jéssica, vamos... Obrigado, viu, Maria Cecília, pode ficar à vontade aqui. Pode ficar à vontade, Jéssica. Vamos aqui falar com você. Olha, eu acho interessante esse negócio do chulé, porque, como você falou no começo, incomoda muito a gente. Gente, olha, eu tive chulé, eu acho que na adolescência, né, e eu tô percebendo agora que eu não fazia nada disso que ela disse. Secar o... Porque quando você é adolescente, você sai do banho, já é vestindo o uniforme, tomando café. Adolescente já não é assim muito assim, né, pá? Né? O banho já... Aquela chope, chope rapidinho. É aquele banho tcheco. O banho tcheco, tcheco. Banho tcheco. Banho flash. Sabe como é o banho flash? Entrou, saiu. É esse, né? Pois é, e aí por isso que eu tinha chulé na época. Aí eu abusava, abusava do talco, não importava a marca do tênis, né, sempre ficava aquele pontuzinho. E eu ainda era atleta, eu jogava handball. É, aí não parece mais é, gente. Aí piorava a situação, mas o talco me salvava. Então... Acho que o meu caso não era tão dramático assim, né? Acho que o importante é você procurar, né, um diagnóstico, procurar uma podóloga, né, interessante, pra que você possa ter uma informação mais precisa. E voador, vamos lá ler recadinho no nosso Instagram? Pode ser? Então simbora. Agora sim. Agora sim, simbora lá pro nosso Instagram, arroba TudoDeBomTV. Eu quero saber quem foi a primeira pessoa que comentou a nossa foto. Pode ir lá? Oi, foi a arroba Sônia Virgínia. Lindos! Ela comentou há nove minutinhos. Arroba Cecília Unique, perfeitos, ó, não tem ninguém perfeito aqui. Só a Cecília foi um milhão de beijos. Obrigado, viu? A Tatiana Santos tá aqui com a gente. Tatiana Santos, 81, 14, lindos, manda um beijo pra aí. Tatiana, beijo pra você. Arroba Erisvelton Donaci, acho que deve ser Erisvelton Donacimento. Muito show! Muito show. A Luiz Underline Maria Underline Neta, um salve pra Caxias. Vocês são lindos, um salve pra Caxias. Produção, sobe aí rapidinho, produção. Sobe aí os comentários rapidinho, sobe pra gente. Lá em cima tem um mais, clica aí nesse mais. Isso aí, ó. Era a Virgínia mesmo. Muito bem. Ok, a gente quer esperar, a gente tá esperando mais comentários de vocês e aquela sua mensagem no WhatsApp que a gente vai ler daqui a pouco, viu? No próximo bloco a gente vai falar sobre presentes de Amiga Invisível. Inclusive, você já comprou o seu presente que você tem que me dar? Como que tu sabe que eu te tirei? Não sei, eu tenho o sexto sentido que eu sou mulher. Vamos pro intervalo. Já é, de volta. Você é tudo de bom. De volta. De volta com o nosso tudo de bom nessa... Esse nosso sonoplasta é nota 10. De volta. Muito bem. Olha, gente, tá chegando a hora. Assim, eu tenho certeza que você vai participar e pelo menos, pelo menos até o final do ano de muitos, né? Não sabe do que eu tô falando? Ah, gente, é do amigo oculto, que muitas vezes se transforma em inimigo oculto. Isso porque alguns presentes não agradam. O valor estipulado também não. Pra nos salvar de alguns inconvenientes dessa brincadeira, que teoricamente é pra ser um momento feliz, a gente recebe a consultora de imagem, Melissa Marão, que já está aqui no nosso estúdio. Jéssica Lima. Ela já está aqui com a gente mesmo. É um prazer receber pela primeira vez o nosso tudo de bom, né? Prazer, Jéssica. É um prazer todo meu estar aqui com vocês. E hoje você vai falar de um assunto polêmico, né? Muito, né? Amigo oculto. Pois é. Porque, assim, começa a dar o mês de novembro, dezembro, todo mundo, pessoas que nunca nem se falaram, querem interagir, receber presentes, dar presentes, né? E, às vezes, essas coisinhas, né? Os presentes acabam não agradando muito, né? Pois é. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, quem é essa pessoa que você tirou de Amiga Invisível? Você não vai comprar o presente pensando em você. Sim. No seu gosto pessoal. Ou no seu bolso. É. Você tem que pensar nessa pessoa que você tirou. Qual é o estilo dela, dessa pessoa? Porque não adianta você comprar pro seu gosto, né? Qual é o estilo dela? A outra, qual é a proximidade que você tem com essa pessoa? Você é muito próximo dela ou não? Porque se você não for muito próximo, você não pode dar um presente muito pessoal, né? Pra essa pessoa. E a outra, qual é a utilidade desse presente? Qual é o estilo de vida dessa pessoa? O que é que essa pessoa gosta? O que é que ela não gosta? É tipo um exemplo. É uma pessoa que nunca foi numa academia, aí você dá... Um produto esportivo. Esportivo. De academia. Ela não vai gostar. Então, assim, você tem que pensar no estilo de vida daquela pessoa. Aproveitando que você é uma pessoa, assim, né? Chique, elegante. Legal. Tem vários tipos de amigo invisível, né? Tem o amigo invisível, tem o amigo da onça, que você dá brinquedo, assim, dá presentes, assim, totalmente trocados, que é pra fazer chacota. E, assim, independente das duas coisas, tem os amigos invisíveis que colocam valor. Por exemplo, valor máximo de 20 reais, 50 reais, 100 reais. Isso é legal ou não? Com relação a preços, assim, limites. Aí, limita muito, né? O presente, mas, geralmente, tem, né? Se dá um valor máximo de 50 reais, 60 reais. Então, você tem que se adaptar naquele valor que foi proposto, né? Porque, senão, fica desconfortável você dar um presente que não esteja no valor. Porque, às vezes, por exemplo, assim, 60 reais. Pode ter gente, né? O gerente da loja, que pode dar um presente, por exemplo, um pouco mais caro. Tipo, de 100, 120. Aí, já ultrapassou os 60 reais. Isso é legal ou não? É. Você tem que ficar ali, mais ou menos, naquele preço, né? Do que foi proposto. Tem muitas opções de presentes que você pode dar e agradar muito. Por exemplo, se você é uma pessoa próxima, você pode... Memórias que você teve com aquela pessoa, né? Então, assim, é dar um porta-retrato com uma foto. Antiga, né? É, foto antiga. Ou, então, um álbum com toda a sua vida com aquela pessoa. Sim. Então, é um presente muito que vai marcar muito aquela pessoa. É, e a pessoa vai guardar com muito carinho. Vai guardar com muito carinho. Então, assim, tem essa opção também de você... Então, tem milhões de opções de presentes que você pode dar e agradar em cheio aquela pessoa que está ganhando presente. Olha, a nossa produção preparou uma mesa, assim, que está cheia de coisas que eu, particularmente, ia gostar de ganhar todas, né? Mas aqui são coisas, assim, que ela separou pra gente, né? A Melissa, que podem ser muito legais presentear a pessoa, como pode ser que, hum, não sei. Não seja. Pensa duas vezes, né? Pois é. Você quer começar por onde? Pois é. Então, a gente vai começar aqui por esse que é o copinho, né? Que é um copo, é, a garrafa térmica de água. Aham, de café. De café, que é um presente que agrada em cheio, né? Sim. Porque quem é que não gosta de trabalhar e ter lá a sua água do lado, o seu copinho de café? E todo mundo esquece de beber água, gente. É, e é uma coisa super importante, que você tem que estar bebendo água o tempo todo, né? Então, assim, esse aqui é um presente super... É legal. É legal. Um copinho térmico, então. É, um copo térmico pra água. É muito legal. O outro, esse aqui. Marmiteira. Que é a marmiteira. Quem, é, trabalha, né? E precisa levar a comida pro ambiente de trabalho. Aqui você coloca a comida, fica uma bolsinha elegante, né? Aham. Chique, não é qualquer coisa que você chegue. Não é qualquer marmiteira. Então, e ela ainda vai deixar o alimento, né? Conservar a temperatura. Ah, então essas duas... E são coisas assim que as pessoas usam, né? Não usam. Pois é. E dependente da marmita, por exemplo, dependente de ser fitness ou não, as pessoas vão... As pessoas vão utilizar. Porque tem que pensar na utilidade desse presente, né? Se vai ser útil pra aquela pessoa o presente. E esses dois, eu particularmente, eu acho super útil. Os dois, inclusive, eu uso tranquilamente. O que mais que tem aqui? Aqui tem o planner, né? Planner e agenda. É, o planner de 2020 e a agendinha também. Aham. É, essa aqui é uma agendinha que você coloca dentro da bolsa, que dá pra você anotar tudo do seu dia a dia, né? E aqui é o planner, que é o planejamento para o ano de 2020, né? O que é que você faz, são os seus planos, seus objetivos. Então, tá tudo aqui. Então, são presentes muito legais também que as pessoas... Podem usar. Podem usar e gostar. Isso aí, por exemplo, pra pessoas é que... Acho que esse pode ser um presente pra pessoas, por exemplo, que tem um cargo de chefia, né? Que precisa organizar a sua rotina. Então, por exemplo, ah, você tirou o seu supervisor, tirou o seu gerente. Acho que pode ser um presente legal, né? Sim. E todo mundo usa, né? Hoje em dia, mesmo com o celular, mas as pessoas precisam anotar, né? O seu dia a dia. Eu adoro caneta e papel. É. Então, assim, é pequeno, dá pra você colocar dentro da bolsa, né? E isso aqui seria o quê? Uma bolsinha? Esse aqui é um estojo, né? Que pode ser uma necessaire, que pode você colocar na maquiagem, dentro da bolsa, ou remédio, né? Então, serve também, é muito útil pra você colocar... Ou então, pra viagem, né? Colocar os itens quando vai viajar. Então, é assim, é uma coisa muito útil, né? Pra dar de presente. Então, é um presente que pode também. Pode também. Eu acho que o legal desses presentes todos também é você escolher sempre uma cara, né? Divertida, né? Uma cara que tenha mais ou menos a personalidade da pessoa que você atirou. Por exemplo, se a pessoa gosta de arrumar a casa, né? Se ela curte, então, um presente de casa, né? Um item de decoração, uma plaquinha pra decorar, aquelas plaquinhas motivacionais, né? Pra decorar, então, assim, você tem que ver se ela gosta de cozinhar, né? Um item de cozinha é um bom presente também, porque ela gosta de cozinhar, ela usa. Então, o segredo é aí, é você conhecer a pessoa pra fazer a escolha certa, né? Agora, a gente vem aqui pra um lado que é bem pessoal, né? Que eu tô vendo que tem acessórios, tem óculos... Aí, o óculos, né? Assim, o óculos já é um presente que a gente não... é muito pessoal e a pessoa tem que experimentar, né? O óculos no rosto pra ver se fica bom. Então, assim, é um presente que a gente não recomenda, né? Porque não vai... pode ser que não fique bom, né? Então, o óculos é bom pensar três vezes. É, antes de escolher o óculos. Ó, mas, por exemplo... E além do óculos, a gente não tem aqui, mas, por exemplo, tem o perfume. Tem muita gente que gosta de usar perfume hidratante. Hidratante. É uma boa opção também, né? Aqueles, principalmente de lavanda, porque é um cheiro agradável, né? Que agrada a todos. E quem não gosta também de um perfume, de ganhar um perfume hidratante, sempre a gente precisa, né? É, tá usando todo dia, eu imagino. Aí, aqui a gente vem pra um lado... Os acessórios, né? Então, o acessório é um item muito bom de dar de presente. Eu, porque o acessório, ele faz toda a diferença num look, né? Sim. Então, o acessório é... Só não, o anel que você tem que saber o tamanho do dedo da pessoa. Sim, o anel fica complicado. O anel fica complicado. Agora os outros, colar, brinco, ele transforma qualquer visual. Ó, inclusive tem umas fotos aqui. Pode encher tela, produção? Ó, tem uns exemplos de colares, né? Olha, um colar desse, acessórios, brincos de colorido, colar colorido. Você bota um look neutro, look preto. Coloca um colar desse, azul, pronto. Já fez um diferencial muito grande. Então, assim, acessório é um presente muito bom de dar. É uma... Não é caro. Você encontra acessórios de todos os valores. E agrada muito. Brinco, colar. Então, assim, é um item muito bom de se dar, de presente. Olha, gente. Agora, assim, ó. Aqui ela deu uma sugestão, por exemplo, de coisas que é legal, muito bom dar. Né? O óculos foi o que mais a gente ficou... É, é. Talvez não pense bem. E tem uma coisa que, por exemplo, é... Aproveitando a consultora, né, gente? Eu tirei um amigo oculto aqui e eu tenho que... É, tem que agradar. Olha. É o que eu ia perguntar. Era isso? É. Roupa íntima e vale-presente. É verdade, ó. Eu ia perguntar essas duas coisas. É legal dar, por exemplo... Pois é. Uma calcinha sutiã, um conjunto de lingerie. Se você tem intimidade com aquela pessoa, se você conhece aquela pessoa, entendeu? Íntimo. Você é íntima dela. Você sabe que aquela pessoa gosta de uma lingerie, né? De cor e trocar. Então, você pode dar uma lingerie. Agora, se você não tem intimidade com aquela pessoa... Pode dar um duplo sentido. É, pois é. Não é legal. E só pra finalizar aqui, é, por exemplo... Uma coisa que eu queria falar antes de finalizar é sobre a embalagem do presente. Ah, a embalagem aproveita e já explica pra gente sobre o cartão presente. Se é legal ou não. Porque, às vezes, a pessoa não conhece, né? Não sabe o gosto. Aí vai numa loja e compra, sei lá, R$50 em vale-presente e entrega pra pessoa. É bacana ou não? É, assim, é... Como eu tô dizendo, é impessoal. É impessoal. Se você conhece a pessoa, ela vai gostar muito mais de receber o presente que você escolheu. Porque quando você compra o presente, você tá ali, você tá pensando naquela pessoa. Então, assim, é uma coisa mais pessoal. O vale-presente, ela vai pensar assim, poxa, ela nem teve o trabalho de escolher um presente pra mim. Então, assim, eu acho melhor você demorar um pouquinho, vale a pena, né? Um presente final de ano, vale a pena você dedicar um pouquinho de tempo pra escolher aquele presente. E a embalagem? E a embalagem conta demais. A embalagem, a imagem, é tudo. Você compra um presente e bota numa embalagem qualquer, você não dá certo. Pode até ser um presente caro. Pode até ser um presente caro, mas a embalagem, você botar numa caixa bonita, bem apresentado, é tudo. Invista numa boa embalagem, numa embalagem bem caprichada mesmo. Então, eu tenho certeza que quem você ganhou, quem você tirou de amigo, me dizia, vai gostar muito, muito, muito desse presente. Olha, e a gente adorou a sua participação. Acho que tiramos todas as... Eu já sei o que comprar pra pessoa que eu tirei, né? E vou dar uma atenção na embalagem. Pois é. É verdade. Dê atenção na embalagem, quando você chegar com essa embalagem bonita, olha a imagem, é tudo. Imagem é tudo. E a pessoa vai, meu Deus. Olha, ela já vai ficar, meu Deus, o que tem ali dentro? Aquele que lá se dourado lindo. Pois é, então invista numa embalagem que você vai fazer esse sucesso, eu tenho certeza. E assim, o pessoal que tá nos assistindo também, invista numa boa embalagem. E eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas e tenham muito sucesso com o presente que vocês vão escolher. Agora eles vão ter. Para uma amiga puta de vocês. Oi, Iago. Oi. Agora sim, né? Você já sabe o que comprar pra mim, que eu sei que foi você que me tirou. Muito bem. Olha, gostei das dicas, viu? É porque realmente tem algumas coisas que facilitam, né? São coringas, né? Outras que realmente ficam delicados com uma amiga invisível assim com pessoas do trabalho. Então você tem que realmente pensar antes de escolher um presente para que você não ganhe um inimigo. Olha, deixa eu mandar uns recadinhos aqui para quem está mandando mensagem no direct. Um alô para a Eduarda e Ingrid Lohan e a Ana Cibeli. É o arroba edududinha10. Arroba Antônio Pimentel Oficial. Bom dia para a equipe 10 da TV Difusora. Valeu, obrigado. Elisvelton Nascimento também mandando. Vocês já estão arrasando, arroba isa.belly2008. Galera, os comentários são na foto, tá? No nosso perfil. Não mandem em direct, tá bom? Se vocês quiserem sugerir alguma pauta, entrar em contato com a produção do programa, né? Solicitar algum conteúdo ou então sugerir, né? Se você tiver algum talento, quiser fazer uma receitinha, quiser fazer um artesanato para a gente, aí você entra em contato com o nosso direct lá nas mensagens. Para mandar recadinho alô, é nas nossas fotos, no feed que aparecem lá no seu perfil. Você curte e comenta ou então no nosso WhatsApp que a gente está sempre divulgando por aqui, tá bom? Muito bem, agora continuando no clima das festividades árvores de Natal, a gente não pode faltar na casa da gente, né? E olha que todo dia, quase todo dia, a gente precisa dar uma arrumadinha, né? Para que ela fique sempre bonita, fique sempre ajeitadinha. Agora nós vamos conferir dicas simples e importantes para você enfeitar a sua árvore de forma rápida e objetiva. Confira! Olá, galera, tudo de bom? Eu sou Rebeca Salles e vida de quinhas de como deixar a árvore de vocês mais bonita para as festas de final de ano. Vamos lá? A primeira dica que eu vou dar para você montar a sua árvore e deixar ela bem mais bonita, a gente vai começar pelas luzes, porque a gente envolve a árvore, o pisca-pisca dentro da árvore, porque o que importa é a luz, é o pisca-pisca, não são os fios. Por quê? Se você botar o pisca-pisca por último, ela vai ficar amarrando os demais e a árvore vai ficar tipo meia amassada, né? A segunda dica é você escolher o que vai colocar e o tom que você vai colocar na sua árvore. Aqui eu escolhi marrom para o dourado, para o rosé gold, então eu fiz um tom sobre tom. Essa é a segunda dica, você escolher o que você vai colocar na sua árvore, tá bom? Não precisa colocar tudo que você já tem guardado de anos, porque não vai ficar bonita, tá bom? Vai ficar cheia, porém não vai ficar bonita. A terceira dica é você mesclar o que você vai colocar. Começa pelas bolas. Se a árvore for grande, você vai começar por baixo, as bolas grandes, média. Por último, as pequenas fazendo uma pirâmide. Depois você vai botar as flores, os galhos, frutinha. Se tiver bichinho, pode. Se tiver estrelinha, pode. Por último, você vai fazer o topo da árvore, que é um arranjo, botar estrela, um laço bem bonito. E aí você vai dar uma averiguada, ver o que ainda cabe. Coloca mais uma coisinha ou outra, mas não precisa colocar demais. Porque tem que conversar, tem que ver a bola, tem que ver a flor, tem que ver o galinho, tem que ver o bichinho. Não precisa necessariamente colocar tudo que você acha que deve. E para finalizar a árvore, não estão mais usando somente aquela estrela tradicional, que o pessoal gosta muito. Agora estão usando um arranjo. Termina a árvore fazendo um arranjo. Pode ser de galho, pode ser de flor. E terminando assim, né? Dentro dos tons que a gente escolheu aqui. Como eu escolhi marrom, então eu fiz o topo dourado, mais para o dourado velho, dourado novo. Aqui no final da árvore, geralmente aparece o pé da árvore, que a gente coloca uma saia, né? Então, agora, para não colocar presente, que já está uma coisa muito passada, a gente está continuando com uma historinha. Então, aqui eu coloquei as renas, coloquei um bonequinho de Papai Noel. Mas aí você pode colocar brinquedo, pode colocar ursinho. O importante é continuar a história da árvore, debaixo da árvore, mas dentro do contexto, tá bom? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Em breve eu voltarei com mais dicas aqui no Tudo de Bom. Tchau, tchau! Agora sim a árvore vai ficar tudo de bom, né? Bem rápida e objetiva, Rebeca, né? Ela é ótima, maravilhosa. E ela vai voltar na semana do Natal, viu? Com mais dicas. Ah, só a Rebeca para dizer. Vamos lá ler recadinhos do nosso Instagram. Se você ainda não comentou, manda seu alô para a gente, tá? A nossa foto já está lá, vai já aparecer nosso Instagram aqui para você seguir. Tem o meu Instagram, o Instagram da Jéssica também lá. Olha, aqui tem a Jade.Santana, melhor programa, beijos. Arroba Fabi, underline Freitas. Lindos, assisto todos os dias e espero que vocês cresçam cada dia mais. Vocês merecem, viu? Eu, underline Dudinha10, mando um alô para Maria Eduarda, Ingrid Lohane e Ana Sibeli. Beijo para as três. Muito bem, continuem comentando. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco tem, ó... Forrar a barriga? Forrar a barriga. Eu já sei que é tu que vai fazer, né? Ah... Credo, vai para o intervalo, vai. Não, sai daí, já já a gente volta. Deleta. De volta com o nosso Tudo de Bom e eu vou logo para a nossa conexão, nossa dobradinha com hora de, em outro estúdio aqui da Difusora, para chamar ela, Kate. Bom dia, bem-vinda ao nosso Tudo de Bom de hoje. Muito bom dia. E para um lado, para para dentro, para fora, para fora, não. Todos os dias, viu? Daqui a pouquinho, a partir do meio-dia, a gente traz as informações para você. Vou logo começar a dar o destaque aqui. Uma operação da Polícia Civil prendeu duas pessoas. Isso durante uma operação intitulada Tiro Certo, de combate, tá? A lavagem de dinheiro relacionada a facções criminosas. Já já a gente vai trazer detalhes também e a apresentação destas duas pessoas. Também em Corotá, interior do Maranhão, uma mãe cansada de ser roubada pelo próprio filho, resolveu denunciar o crime à polícia. Lamentável, né? Aqui no estúdio, a gente vai bater um papo sobre essa mudança de clima que causa problemas de saúde, problemas respiratórios e atinge diretamente as nossas crianças. E aí, o que fazer? Como fazer para prevenir? Porque é complicado, né? Os hospitais ficam lotados nessa época do ano também. Então, já já a gente vai dar dicas aí, bater um papo legal aqui no estúdio. E, claro, conto sempre com a sua presença, a sua participação aí do outro lado. A partir do meio-dia, é o nosso encontro marcado. Eu espero você. Com você agora, Jéssica. Joga pra mim que chegou a hora da gente encher, ó, o bucho. Chegou a hora boa do nosso Tudo de Bom, porque toda quarta-feira, você já sabe, né? É dia de culinária. E faltam apenas alguns dias para o Natal. E uma das coisas que mais deixa o brasileiro feliz nessa época do ano é encher a mesa de comida pra lá de deliciosa. Eu que o diga, viu? Hoje no nosso Tudo de Bom, a gente vai aprender, na verdade, né? A gente aprende a fazer um saboroso ninho recheado. Ninho recheado? É leite recheado, será? Hum, não sei. A gente descobre agora. Olha, ela já tá aqui, gente, pra mostrar essa super novidade que vai deixar a sua ceia de Natal tudo de bom. A nossa culinarista, Daisy Coppe, ai, coisa gostosa, já está aqui com o Iago Brandão, como sempre, né? Que é só ele que bota a mão na massa. Bem-vinda, Keita. É com você, Iago. Bem-vinda, viu? Mais uma vez aqui. Ai, gente, é tão bom receber a Daisy aqui na nossa casa, né? Então quer dizer que é um ninho recheado, né? Ninho recheado. Jéssica, não é leite, não. É um macarrão em formato de um ninho. Parece um ninho de passarinho, não parece? Ah, entendi. Ninho porque é ninho de passarinho, né? Isso. Esse macarrão, ele já vem de prontinho? Ele vem assim, no pacote, durinho. Mas já vem enroladinho, já, né? Já, já vem assim, prontinho. Ah, entendi. Na descrição do pacote tá escrito, sêmula ninho. Sêmula que é o macarrão durinho e ninho que é o formatinho dele. Ah, então é uma receita bem simples, bem prática, mas fica bem apresentável, né? Prática, rápida, fica bonitinho e fica saboroso. Muito bem, papel e caneta na mão. Você que tá em casa, pode fazer na ceia de Natal também? No almoço do Natal? Pode, pode. Pode? É uma opção. Aí combina os recheios. O recheio dele combina de acordo com o Natal, peito de peru, ano novo, né? Vamos lá, Deys, papel e caneta na mão, você de casa, pra gente aprender a fazer hoje esse ninho recheado, nós vamos precisar de... Pacote de macarrão, tipo ninho, esse que eu mostrei. Uma receita de molho de tomate, cada um faz do seu jeito, do seu gosto, molho de tomate. Pode ser o prontinho do pacote do mercado, mas ele fica mais ácido. Mas qual que você indica? Fazer o seu molho, já vou ensinar como que faz. Duas receitas de molho... Opa, era uma receita de molho branco. Uma receita? Uma receita de molho branco. Se tiver duas, melhor sobrar do que faltar, né? Sim, depende do tamanho do seu pirex. Queijo mussarela, não é o queijo do chulé, esse queijo é o gostoso. E o recheio, ele é opcional, pode usar presunto, bacon calabresa, frango, peito de peru, camarão, o que tiver na geladeira, o que sobrou, o que quiser inventar ali, sai. Se quiser fazer pro R.O. também do outro dia, né? Pegar o resto do Natal e fazer, bora colocar a mão na massa então. Vamos lá. Vou colocar minha plaquinha aqui pra não atrapalhar. A gente começa por onde, Deise? Pelo ninho. Ele vem bem fechadinho, ó gente. Então, faz com o dedo ou com a colher, dá uma quebradinha pra abrir o buraquinho lá no meio dele. Eu já fiz nos outros, ó, já deixei eles mais um buraquinho. Ah, quebra faz... Deixa o buraquinho pra rechear esse ninho. Entendi. Nós vamos fazer hoje com presunto, mas pode ser qualquer outra coisa. Pro Natal, pro Ano Novo, falei pra ele de peru, não. Pro Natal, pro Ano Novo pode ser um bacon, uma calabresa. Vai colocando bem socadinho o presunto pra ficar bem recheadinho dentro dos ninhos. A gente gasta quantos reais pra fazer uma receita dessa? Tipo, 20? 30? Não, 10 reais faz um pirex desse bem tranquilo. Com o macarrão com recheio com tudo? Porque o pacote do macarrão é 3, 4 reais. Aí o presunto vai tiquinho, tu vai ver. Um tomatinho, um queijo é pouquinho. Aqui tem 100 gramas, 150 de queijo. Ó, a gente já falou das enteras que rola nas confraternizações, né? Aquelas confraternizações. Ah, vai ser na casa de fulano. Cada um leva uma coisa, né? Jéssica, quando é do Tudo de Bom, ela sempre quer levar a vinagrete e a farofa. É. Sempre. Sempre. E aí, ela é a primeira. Na hora que eu falo assim, quem que vai levar o quê, Jéssica? Eu levo a farofa e o vinagrete. É verdade. É verdade. E aí, ó, 10 reais, você faz um pirex desse aqui, dá pra o quê? Pra umas 5 pessoas? Depende, se você tiver, pode falar, já tô falando, domina, tem nada. Ele tem 15 ninhos, que cada um coma 3, né? Dois, só tem ele, mas... Se o Iago tiver no jantar, vai ser só uma dessa pra ele. Oh! É, Cito, adora o macarrão. Ui. O nosso diretor, gente, a gente usa aqui esse, enquanto a Deise tá fazendo, a gente usa aqui esse fonezinho, que é um ponto eletrônico, que a gente se comunica com o Renato, que é o nosso editor-chefe, e ele fica orientando vários passos aqui com a gente, e às vezes a gente tá aqui, né, conversando na alegria, na descontração, e a gente esquece quem que está falando com a gente. Ele falou, oi, achei que você é a Jéssica. Mas tá tudo certo, é assim mesmo, o público de casa gosta de entender como é que funciona aqui. Como que funciona aqui atrás. E aí você já entrou com queijo aí, né? Então, já vamos com a mussarela por cima do ninho. Ó, gente, lembrando que o macarrão aqui ainda tá cru, ó. Assim, ele é cru. O voador tá pegando aí, ó. Era essa a minha dúvida. Eu tô vendo que tu tá fazendo com ele cru ainda. Cru, sim, depois que ele vai ao forno. E vai cozinhar no forno. O molho que vai cozinhar ele. Isso, agora a gente vai entrar com o molho branco, vou ensinar rapidinho pra vocês. Um litro de leite, duas cebolas, três colheres de trigo. Um litro de leite, duas cebolas. Duas colheres de trigo, três. E o temperinho que tu gosta, o sal ou um temperinho pronto, bate no liquidificador e leva pra panela pra apurar bem rapidinho. Não pode deixar ele grosso. Aqui nós precisamos dele bem líquidozinho. Joga por cima sem medo. No ninho, só nos ninhos. Não vamos jogar fora. Só nos ninhos. Só nos ninhos. Isso é uma imagem. Essa é a imagem que o Maranhão quer ver agora, quase meio dia, viu, Iago? Olha a delícia. Porque ele vai dar cremosidade dentro do ninho e o molho de tomate é o que vai ajudar a cozinhar ele por fora. Fica bonito, né? Olha, pessoal de casa, a Deise é uma culinarista que quando vem aqui ao nosso programa, os telespectadores gostam tanto que fazem as receitas delas e mandam pra gente aqui ou no Instagram ou no WhatsApp. Então, se você fizer essa receitinha que a Deise tá ensinando hoje, o nosso ninho recheado, tira uma foto e fala, Iago, ficou bom? Iago, não ficou bom. Não tem problema nenhum, porque a Jéssica já fez um pão de queijo aqui que nem o capiroto comiu. O pão de queijo que a Jéssica fez aqui um dia. Nós fizemos, nós dois. Eu vou mostrar aqui, porque eu trouxe uma travessa. Ó, muito bem. Só em cima do ninho que escorrer, escorreu. Agora vamos entrar com o molho vermelho. Ah, e esse molho é... Molho vermelho, cebola e tomate, um pouco de água e complementa com o extrato de tomate ou molho pronto, bate no liquidificador e apura também na panela pra ele poder engrossar um pouquinho, mas bem pouquinho. Fora dos ninhos. Ah! Só fora dos ninhos nós vamos com ele. Vai ficar bonito, né? Olha, se você... Uma mistura de sabor que dá muito gostosa. E o legal é que dá pra personalizar a receita da forma com o recheio que você quiser, né? Sim, sempre versátil. Ou botar uma calabresa. Ele vai ficar uma sopinha mesmo. E aí leva pro forno, assim? Aí vamos entrar pra decoraçãozinha um pouquinho, pra deixar mais bonitinho. Coloca um tomatinho picadinho por cima. Gente, isso é muito fácil. Já sei, Iago. Você não vai... Olha, você tá falando do meu vinagrete, da minha farofa, mas você é o primeiro a acabar com o vinagrete e com a farofa. É o primeiro. Tá me entendendo? Ora. A gente já fez um churrascão lá na casa da Jéssica. Eu fiz o arroz nesse dia também, tá? Jéssica fez o arroz. Eu era o churrasqueiro, né? Churrasqueiro. De churrasqueira elétrica. De churrasqueira elétrica, tá? Pra tu ter noção. Temperei a carne, cortei, comeu, tá falando, mas comeu que... Comeu o manjericão só pra ficar bonito, apresentável. Que delícia. Voador, ó, finalizamos aqui a montagem. A gente leva ao forno. Vai, Deise, vamos fazer assim, ó. O antes e o depois. O antes e o depois. Vai, voador. O antes. Aí, Deise, ali, ó. Ali. O voador. Aí, o antes e o depois. Olha como fica douradinho, gente. Brilhou. Tô até me tremendo. Desabençou por não derrubar. Aí, coloca um alumínio. Cobre com papel alumínio. A gente percebe que o macarrão... A gente percebe que o macarrão... Ele não vira mais um ninho. Ele parece que... Ele vai ficar um ninho quando a gente tirar. É? Vai ficar. Ah, então vamos. Vamos tirar. Olha, a gente vai dedicar esse pedaço. Jéssica falou que não vai provar hoje. O quê? Não. Pra começar, pode botar a câmera em mim, que eu quero logo falar uma coisa. Mas que eu nunca vi a Deise, deixei que ela trouxe só um prato. Ela nunca trouxe só um prato. Eu tô vendo que ela me excluiu hoje da receita, né? Eu já vou logo fazendo isso. É, só um prato. Eu não tô entendendo. Agora, vai quanto tempo no forno? Uns 30 minutinhos? 20? Porque vai cozinhar com o próprio caldo. E não pode ser com o forno muito quente. O forno tem que ser... 180 é o suficiente. É. E ele coberto e vai cuidando. Porque se deixar aberto, vai secar o que tá fora. Vamos lá. Atenção, Inês Brasil. Fica mais durinho. Como é que você vai cortar macarrão? Tá aqui já. Vou pegar bem o recheio, que eu quero sentir o gosto. Ai, ai, ai. Não, tá muito grande isso aqui. Pelo amor de Deus. Isso aí tu tá tirando o estilo Jéssica, né? É. Atenção. Pode tomar. Ninho recheado aqui no Tudo de Bom hoje. Eita. Bom demais. Vem pra cá, vem. Tem que chamar. Pode me chamar. Fique à vontade. Ficou um ninho mesmo, né? Deixe, quantos minutinhos no forno mesmo? 20, 30 minutos. Vai olhando o macarrão conforme ele vai assentando e secando. Não pode deixar secar muito. Se ficar muito seco, rega um pouquinho com leite, vai acompanhando. E um oréganozinho também, né? Também pode, a gosto, a gosto. Ó, Deise trouxe uma receita rápida, barata, menos de 10 reais. Dez reais você faz isso aqui, serve bastante gente. Faz, tranquilo. Você pode incrementar da forma que você quiser. Ô, Deise, muito obrigado, viu, mais uma vez pela sua visita. Gente, o que é esse manjericão? Uma querida, uma convidada que começou sendo convidada agora já é nossa amiga, né? Já é de casa. Ela tá pra fazer o programa com a gente, ei, eu não consigo. Parar de comer, né? Consigo não. Entendi. Você quer mandar um recadinho pra alguém? Agradecer alguém, deixar o Instagram. Pra família toda lá do Paraná, que assistem pelo portal, sempre estão mandando beijos. E o Instagram, arroba, Delicias Underline, da Underline Buju. Jéssica, tá gostoso mesmo, você não largou isso aí, né? A gente ainda tá aqui trabalhando. Pode dar tchau, fica à vontade. Beijo, Maranhão. Tem que levar pra Kate. A gente vai embora. Vem aí o Hora D com a Kate Almeida, as principais notícias do dia. Fiquem com Deus, a gente ama vocês. Tchau. Kate, eu vou mandar pra ti, amiga. Sim, tá. Tchau, tchau.